Sejam bem-vindos a meu canal de histórias do Reddit, nobres cavaleiros e damas. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, assim vocês me ajudam um bocado e não perdem os novos vídeos. Fiquem agora com a história e ao final, deixem suas opiniões nos comentários. Minha esposa é controladora, manipuladora, calculista e eu não aguento mais. Estou postando isso para que as pessoas que se importam possam ter uma pequena resolução quanto a minha situação. Provavelmente excluirei esta conta do Reddit logo após postar. Tenho 26 anos e minha esposa 30, estamos casados há um ano e não aguento mais a loucura dela. Perdemos um bebê em janeiro, e isso fez com que ela tivesse um colapso mental completo. Ela foi diagnosticada como bipolar alguns meses atrás, e quando tomava a medicação, tudo parecia voltar ao normal. Ela não toma remédios ou faz terapia há muito tempo e tudo piorou. Estou genuinamente com medo pela minha vida e pela vida dela com mais frequência do que deveria. Ela se recusa violentamente a tomar seus remédios ou qualquer coisa para obter tratamento. Ela vai gritar e me mastigar por uma hora seguida, e depois tentar se aconchegar em mim ou ficar sexual como se nada tivesse acontecido. Suas mudanças de humor estão ficando extremas. Ela é imprevisível na melhor das hipóteses, e tenho que pisar em cascas de ovos só para evitar ser atingido nas costas ou no ombro. Eu tenho hematomas agora. O pior de tudo foi ontem à noite, quando estávamos na cama e eu não queria me aconchegar na posição que ela queria. Ela se sentou, montou em mim e bateu no meu peito, pescoço e rosto. Ela se demitiu do emprego, agora tem o único fluxo de renda em nossa família. Mal temos dinheiro suficiente para viver e não podemos nos dar ao luxo de fazer muito mais. Ela mal sai de casa sem mim e só fica em casa dormindo, ou assistindo TV ou pornografia o dia todo enquanto estou no trabalho. Ela me manipula para fazer sexo por horas depois que chego em casa, sim, é muita manipulação agora, e a culpa me pega quando quero ver meus amigos ou ir à academia ou à igreja. Não estou fazendo cursos universitários, então tenho um pouco mais de tempo livre do que antes, e ela se certificou de que eu passasse cada minuto com ela. Eu me sinto menos como seu parceiro e mais como seu escravo na maior parte do tempo. Ela fica obcecada por mim em um grau ridículo. Encontrei um Lairta da Apple no meu carro e na minha mochila de trabalho. Ela é controladora, manipuladora, calculista e muito cruel. Quase todas as coisas que ela faz são absurdas e cientificamente projetadas para obter algo de mim ou para me punir por não ser o suficiente. Encontrei um gráfico em algumas notas em seu telefone de maneiras que funcionaram para me fazer fazer coisas para ela, como sexo ou tarefas domésticas, ou para comprar um presente para ela ou levá-la para sair. Ela tem uma lista extensa para baralho da minha rotina e atividades diárias. Por exemplo, se ela quer sexo ou assistir a um determinado filme, ou sair para comer, ou me fazer comprar joias, perfumes, roupas ou sapatos, ela tem esse sistema de maneiras de me pedir e me coagir a fazer isso, com recompensas e punições para me fazer associar mentalmente de fazer coisas ou não fazer coisas. É como treinar um cachorro, exceto que eu sou o maldito marido dela. Sinto que a cada dia piora. Estou vivendo um pesadelo. Quase não consigo mais olhar para ela. Já se passaram três dias desde que encontrei a lista. Eu imprimi e estou levando comigo. Ela me deixa doente. Vou deixar o Ayrton no meu armário de trabalho e visitar um advogado de divórcio hoje. Eu já tenho compromisso. Vou ligar para os pais dela e contar tudo a eles também antes de contar a ela. Meu grande problema é que não sei como ela vai reagir quando receber a notícia. Estou pensando em tirar meus documentos e coisas valiosas do apartamento quando chegar em casa, e fingir que estou levando-os para uma unidade de armazenamento e depois ligar para ela de um hotel. Também vou deixar os policiais de prontidão se ela der qualquer indicação de que vai se machucar. Mas sim, acabei. Eu não posso mais fazer isso. Talvez eu seja fraco, ou não durão, ou um idiota por não ficar com ela, mas não posso continuar vivendo assim. O autor está mais do que certo em cair fora. Essa mulher é psicótica, louca e abusiva, sem contar que ela ainda pode inventar alguma mentira para prejudicá-lo. Veja aqui alguns dos principais comentários. Você precisa planejar isso. Não diga nada e não deixe um rastro de papel até você pular fora. Eu diria até para deletar esse post para ela não achar. Com a forma como ela está agindo, eu não ficaria surpreso se ela bancasse a vítima para os policiais e fingisse abuso físico. Isso pode mudar muito a vida de um homem. Você está sendo fisicamente e emocionalmente abusado. Caia fora e obtenha ajuda. Os homens também podem ser vítimas. Não é seguro. Tire suas coisas importantes primeiro. Seu instinto está certo. Boa sorte, autor. Você consegue fazer isso. Vamos para a próxima história. Minha namorada pediu para abrir o relacionamento e eu apenas a mandei embora. Eu tenho 43 anos e minha namorada 36. Estou com ela nos últimos dois anos e meio, e quase dois como casal. Então, como diz o título, minha namorada pediu para abrirmos o relacionamento, e eu apenas a indiquei para a porta. E exagerei? Eu acredito fortemente que em um relacionamento monogâmico quando alguém pede para abrir, bem, é porque essa pessoa viu algo lá fora e está pronta para tentar, em vez de trabalhar no relacionamento. Basicamente é para cegar seu parceiro. Achei que as coisas estavam indo bem e estava prestes a pedir que ela morasse comigo, no início de abril, mas ultimamente ela estava agindo um tanto distante. Então decidi esperar um pouco e observar. Fui traído no passado, por isso estou um pouco cauteloso com alguns sinais. Do nada nessa última sexta-feira ela me pediu para abrir o relacionamento, ela me deu todo o seu grande discurso, e quando ela terminou sua apresentação, eu perguntei a ela se ela tem alguém em mente, porque não é como se tivéssemos decidido hoje basicamente sair com outras pessoas amanhã. Basicamente eu enganei para me dizer o que eu já sabia, e sim ela já tem alguém em mente, o que significa para mim, que ela já fez ou já configurou tudo. Então eu me levantei, andei pelo apartamento enquanto ela tentava vender que isso poderia ser bom para nós e nosso relacionamento, quando ela terminou de falar eu entrego a ela uma das minhas mochilas esportivas com todas as coisas dela dentro, e digo a ela para deixar a chave reserva sobre a mesa ao sair, que terminamos e ela sabe porquê. Então fui para o sofá e liguei a TV, apenas tentando parecer indiferente e manter a aparência. Ela ficou sem palavras por um tempo, prestes a chorar, mas antes que ela não pudesse dizer algo, eu disse a ela que não queria falar sobre mais nada e que ela deveria ir embora. Assim que ela saiu, me senti um lixo, tão indigno, chorei um pouco e agora parece que estou de luto. Meu telefone está quase explodindo com todas as ligações e mensagens que recebi de amigos de ambos os lados, sobre minha reação extrema ao pedido simples dela. Não sei o que ela disse a eles. Então agora estou sentado me perguntando se eu realmente exagerei, e ao mesmo tempo lutando contra o desejo de correr de volta para ela, porque no fundo, mesmo sabendo que meus sentimentos por ela ainda estão lá, a confiança se foi. E eu não vou gastar todo o meu tempo observando as ações dela, não é saudável, pode ser no tempo, realmente não sei. Antes que alguém apontasse, sim, eu sei, minha reação é puro reflexo de mim, não o que ela fez ou estava prestes a fazer, ou poderia fazer. Então, eu exagerei? O autor não exagerou em nada, e ele está completamente certo. A namorada provavelmente estava traindo ele, e só queria um passe livre para continuar traindo. Veja aqui alguns comentários. O que você fez foi legal. Se ela não estava satisfeita com o relacionamento, deveria ter lidado com isso com você, não planejado um encontro sexual com outra pessoa. Você foi muito legal com ela, considerando o que ela fez. Quem disser o contrário não é seu amigo. Você lidou com isso perfeitamente, você não fez nada de errado. Ela já tinha sentimentos por outra pessoa, pelo menos sexualmente, então ela deveria ir se divertir com ela. Ela não tem direito de se divertir com outros por aí, e ainda ter você. Se as pessoas em sua vida não entenderem isso, fale para cuidarem de suas vidas. Vamos para a próxima história. Eu raspei a cabeça do meu namorado, mas ele chama ainda mais a atenção das garotas agora. Tenho 24 anos e meu namorado 23, ele recebe a atenção de outras garotas, o que me mata. Odeio quando elogiam ou falam com ele, fico com ciúmes. Ele sabe como me sinto e nos 6 anos que estamos juntos, ele sempre disse a mesma coisa, eu sou a única garota com quem ele se preocupa. Ele me tranquilizava, mas parou no ano passado e disse que se sente exausto o tempo todo, porque não confio nele e estou sempre acusando ele, e ele está sempre estressado e preocupado que eu fique chateada se alguém falar com ele. Ele tinha cabelo comprido e esse é o assunto que muitas garotas usavam para falar com ele. Há anos que tento fazer com que ele cortasse, mas ele nunca ouvia. Foi meu aniversário há alguns meses e eu disse que era tudo o que queria no meu aniversário. Ele fez um corte à escovinha, e agora as garotas dizem como o corte à escovinha dele ao antar o humor, e eu sinto que o tiro saiu pela culatra, porque ele chama ainda mais atenção agora. Ele ainda está chateado por cortar o cabelo, pois demorou anos para crescer e eu me sinto muito mal. Ele não falou comigo por uma semana inteira depois que cortou o cabelo. Sério. Ele trabalha meio período fazendo Uber. Eu dei a ele esta dash cam, mas ela também tem um recurso de transmissão ao vivo para que eu possa ver em tempo real o que está acontecendo com o áudio. Ele não sabe disso. Tenho notado muitas clientes do sexo feminino sendo assanhadas e isso me deixa furiosa. Ele não faz nada e sempre diz coisas como por favor, sou casado lol, mas ainda me deixa muito brava. Às vezes, ligo quando ele tem clientes do sexo feminino, então posso vê-lo em tempo real e ver como ele reage ao meu telefonema. Às vezes ele não atende e depois diz, ah, não vi sua ligação. Eu assisto a coisa toda até tarde da noite, tipo 4 da manhã. Quando fica tarde, sempre por volta das 2 da manhã, ele estaciona em algum lugar e chora por 10 minutos. É tão difícil de assistir, e ele nunca fala isso para mim. Ele não sabe sobre o recurso ao vivo da câmera, então não sei como posso falar sobre isso. Eu pergunto a ele coisas como a, você está bem? Ou, seus olhos parecem secos, etc. Mas ele nunca menciona isso. Outra coisa que notei é como às vezes ele reclama de mim. Ele conta aos clientes sobre incidentes no passado em que fiquei chateado com as garotas. Uma vez ele disse a esse cliente e esse cara respondeu, ó mano, você não precisa desse estresse, e começou a narrar como destruir nosso relacionamento e como ele deveria seguir em frente. Ele respondeu com o quanto me ama e eu sou a única garota com quem ele esteve, e outro cara respondeu com, não é amor, você está apenas preso a ela, deixe ela e encontre alguém que não esteja estressando você, a vida é muito curta. Havia muito mais, mas me incomoda pensar nisso. O pior é que ele estava realmente pensando nisso. Ele tem tudo no viva voz, então eu ouço suas conversas telefônicas, ele é muito legal com todos, o que o torna simpático, então todos estão sempre ligando para ele, mas são as garotas que me preocupam. Elas ligam tarde da noite e compartilham tantos detalhes pessoais que é uma loucura. A quantidade de sujeira que sei das ligações sobre as pessoas é insana. Eu o quero só para mim, não quero que as pessoas o elogiem ou o toquem. Isso é pedir muito? Já tivemos essa conversa inúmeras vezes, lá agora, sempre que eu toco no assunto, ele nem responde. É como se eu fosse invisível, ele finge que não ouviu e vai continuar qualquer conversa que estávamos tendo. Ele me disse recentemente que não pode continuar assim e isso está arruinando seu sono, que preciso confiar nele ou ele será forçado a ir embora. Por favor me ajudem, não posso deixar de me sentir assim. Este é o único relacionamento que já tive, não posso perdê-lo. Essa mulher aqui precisa de um psiquiatra urgente. Isso não é amor, é obsessão. E isso que ela faz é assustador. Espero que esse cara fuja dessa prisão que eles chamam de namoro. Veja agora os principais comentários. Não consigo acreditar em como essa pessoa é horrível. Ela deliberadamente tentou tornar o namorado feio. Ela persegue cada movimento dele. Ela o vê desmoronando porque ela continua abusando mentalmente dele implacavelmente. Mas de alguma forma pensa que ele é o problema? Espero que ele não apenas deixe ela, mas deixe seu cabelo crescer novamente, e recupere tudo que ela tirou dele por ser uma troglodita absolutamente possessiva. Por favor, me diga que isso não é real. Este é um nível assustador de obsessão. Imagino que ouvirei este caso em um podcast sobre crimes reais, em breve. Eu só quero ele pra mim. Então convença-se mudar com você para uma ilha deserta, porque outras pessoas existem, e às vezes, existirão perto do seu namorado. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.